A BAM BLADE A BAM BLADE Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo pra vencer É BAM BLADE BAM BLADE É BAM BLADE Vai BAM BLADE BAM BLADE O JOGO DA CULPA Parece que o Lee está convocando a Galion É o fim da Dragon Galáxia É isso aí A Galion está mostrando a Galion agora Não É a bancada final Pra fora da cunha Fora do estêdio O atual campeão perdeu Eu não acredito Me interrompeu o Tyson e parece até que foi fácil Nossa, que reviravolta incrível que acabamos de ver Ah, Tyson Ah, Tyson Relaxa O Daiti estragou tudo Se não fosse ele, eu teria ganho Como assim eu estraguei tudo? Você estragou a gente, otário mundial Você queria ganhar sozinho, mas eu também sou da equipe, entendeu? O que passou pela sua cabeça, Tyson? Peraí, vamos ter calma, pessoal Eu estou jogando com amadores Amadores? Se você não me atrapalhar, a gente ganha Tá me culpando, é? A quem mais, pirralho? Eu tinha o Ray e o Lee bem onde eu queria Até você interferir Lee? Tá Cai fora Cuidado Por você não sair do meu caminho Todo mundo tá achando que a gente já era Tyson, você só perdeu uma luta E dá uma boa chance de vocês avançarem pra rodada final, calma É, e não foi como se você não tivesse concorrente Qualquer um pode perder pro Ray Isso não importa! Perder é perder Mas Tyson Não, Kenny Nunca vamos ganhar o campeonato com o Daiti como parceiro Eu sou muito melhor lutando sozinho Retire isso! Não acredito que disse isso Você escolheu o Daiti como membro da equipe Agora pede desculpa Eu lamento você ter estragado a luta pra nós dois, Daiti E lamento por ter te escolhido pra ser membro da equipe Tyson, isso não é justo! O Daiti Daiti! Daiti! Eu sou o campeão mundial Ouviram? Tyson! O que é? Tyson Nós dois sabemos que hoje não significou nada Quando eu te enfrentar no campeonato Espero uma luta de verdade Para de me olhar assim A culpa não é minha! Aonde você vai? Espera aí! Então esse é o campeão mundial? Ray? É melhor não subestimar o Tyson Ele é mais poderoso do que você pode imaginar Voltamos à cidade de Nova York Para a próxima rodada desta incrível final americana Ninguém poderia sequer imaginar os resultados até agora Prepare-se para as surpresas ainda maiores hoje Façam o que fizerem, mas não desgrudem os olhos da cuia! Todos os que investiram contra ele e a Pegasus Tocha bateram e incendiaram! Apresentamos Raul da Dinastia F Depois do Tyson, o Kai talvez seja o lutador de Beyblade mais poderoso e imprevisível do mundo E para variar, não estou exagerando Enfrentando Raul, o Kai dos Blitzkrieg Boys Quem ia imaginar que o Tyson ia jogar tão mal nas rodadas iniciais? Se o campeão mundial já era! Para mim não faz a mínima diferença quem ganha ou perde Eu só estou fazendo o que tem que ser feito Então essa é a misteriosa nova Beyblade Drumser Geeks Ninguém pode derrotá-lo É ver para crer, Kai O Tyson caiu na primeira rodada Vai ver que o campeão mundial perdeu o jeito Bom, eu não me preocuparia com o Tyson Como é que é? A menos é claro se eu fosse você Aí eu ia me preocupar muito com ele Cala sua boca, Rick! Os dois deviam estar preocupados Como assim? Eu lutei anos e anos ao lado dele E eu sei que tipo de poder o Tyson tem E se você o subestimar, vai se machucar Hum? Tá bom, então ele tem poder Mas se não pode convocar esse poder conscientemente Ele vira um fracote Ele não é um fracote Bom, o Tyson também não é o campeão mundial Pelo menos não por muito tempo Já está na hora de alguém dar uma lição nele Vamos ver quem dá lição a quem Mas estamos indo rápido demais Antes de enfrentar o Tyson Temos uma luta contra o Batalhão Barthes Ih, caramba, esqueci dessa luta Aí é melhor se ligar, senão nós vamos ter problemas Nós mal temos dados dessa equipe Então temos que nos preparar pra tudo que for possível É, sei, espero que joguem melhor do que o Tyson Senão vai dar um sono O nosso adversário mais problemático provou ser uma decepção retumbante Agora não há mais nada em nosso caminho Sigam as minhas ordens e vai dar tudo certo Será que eu estou sendo perfeitamente claro? Sim, senhor Barthes! Tyson! Tyson! Cadê você? Ken, o que vamos fazer? Eu não acredito! Eu não acredito! Não! Não é verdade! Olha por onde anda, garoto! Aí! Não foi culpa minha! Mas o que foi isso? Agora que o Tala ganhou a primeira luta A pressão está sob o Raul pra empatar Quem ganha? O lutador que conseguir andar no fio da navalha! Inacreditável! O Raul está suando em bicas e o Kai está frio como um sapo Bom, é melhor o Raul melhorar se quiser continuar no jogo Caramba! Isso aqui é máquina de moer! O Raul está virando picadinho! Com a vitória do Tala, os Blitzkrieg Boys podem levar tudo! Cabe ao Kai resolver! Será que ele consegue? Não se o Raul tiver alguma coisa a dizer, mas uma coisa é certa! A Dinastia F não vai desistir sem luta! Ataca, Raul! Ataca! Ele sabe que é mais poderoso que eu! Ótimo! Vai, Pegasus Tócha! Que tal? Você vai ver que a Dranzer não é vulnerável aos seus truques infantis Agora já fiz de tudo! A Dranzer está equilibrando a ponta da agulha! Mas será que ela vai girar até a agulha baixar? Tá ótimo, Kai! Você equilibrou o eixo da sua Beyblade! Mais uma hora vai ter que descer! Tem razão! E lá vou eu! Gira! Gira o flamejante! E que é um pássaro? Um avião? Não, é a Dranzer! E ela joga a Pegasus Tócha para fora da cuia! E acabou, pessoal, em um lance de mestre. E o Kai acabou com o Raul sem que ele nem percebesse. A luta 2 vai para o Kai e com a vitória anterior do Tala é o fim do confronto. Os Blitzkrieg Boys passam para o próximo nível. Você estava muito bem. Olha, se você foi comprar pipoca há três minutos, escolheu uma péssima hora. Mas que bem luta! Só falta mais uma luta no nosso bloco americano do campeonato mundial de Beyblade. Vocês vão ver algumas das mais rápidas e furiosas Beyblades. O Batalhão Bartelsk! E agora os All Stars PPD! Nada de pânico, Miguel. Nós estamos em Nova Iorque. É perfeitamente natural a multidão torcer para os All Stars PPD. É exatamente o que queremos que façam. Eu sei, senhor. Mas é mais barulho do que eu esperava, senhor. Isso não quer dizer nada. A única coisa que vocês devem ouvir são as minhas instruções. Juntos, vamos silenciar a torcida deles de uma vez por todas. Sim, senhor. Vamos, está na hora, Miguel. Escuta a torcida, cara. Não é grande coisa. Eu só preciso de Rock Error pra me dar um gás aí. Eu achei que o Rick podia ficar nervoso no primeiro grande torneio dele. Mas não foi preciso me preocupar com ele. Ele não perdeu o ritmo. Está olhando o quê? Desculpa aí. Boa sorte, Rick. Quem precisa de sorte quando tem poder? Finalmente chegamos à última luta das finais americanas. Essa luta vai entrar pra história. O Rick do All Stars PPD tem sido firme como uma rocha até agora. E esmagou quem ficou no caminho dele. E ele parece pronto pra rebombar. Eu ouvi um boato de que o Claude do Batalhão Barthes é um adversário durão. É, tem que ser muito macho pra usar um penteado desse. Claude e o Rick vão duelar até o fim. Os dois têm poder, mas no Stade, o Vale das Agulhas, um lutador que fizer os melhores lances vai ganhar a luta. Acho que eles estão começando a ficar no ponto. Desculpa. Espero que seja mais durão do que parece. Não fiquei impressionado. Ignore esse imbecil. Siga as minhas ordens, sem perguntas. Fui claro? Sim, senhor. Vamos lá. Deixa comigo. Os dois lançaram bem, mas o Rick está atacando primeiro. Vou acabar com você agora. O que foi isso? Você não pode atacar o Claude de cabeça, Rick. Qual é a tua, mané? Está amarelando, é? Sua luta é comigo. Não demorou que o Claude dominar a luta. Ah, qual é? O palco é só meu. Parece que o Claude foi tocado por um anjo. Eu vou roubar sua força. Eu vou roubar sua força. Se quiser que eu usar. Agora. A Beyblade do Claude está usando o movimento da agulha pra voar. Cague a veloz. Ah, já chega. A plateia está magnetizada. Eles não fazem ideia do que guardamos pra eles. Ainda não. Agora. A que é a veloz. Sabe. Sérgio. Parece que a A que é a veloz achou sua presa. A Beyblade do Rick está dançando na borda. A habilidade do Claude está conquistando a torcida americana. Ah, é? Eu vou depenar esse pássaro. Tarde demais. A vitória é minha. Não pode se esconder aí em cima. O bisão vai te jogar no chão. Cuidado. Nós vamos bater. Nada vai me impedir agora. Nada. Não. É muito poder. Não se mexa. Eu vou te destronar. Eu vou te destronar. Você vai estranejar. Você vai se curvar. Porque eu vou vencer. Eu vou vencer. Ah, não. O Claude caiu. Uma agulha quebrada machucou o Claude. Isso deve doer. Algum médico na plateia? Claude. Oh, Claude. Você se feriu. Você não, Claude. Claude. Eu, eu estou bem, Miguel. Toma. Agora pressione o seu ferimento. Cara, mas como pode acontecer isso aqui? Aí, quem diria? Sua Beyblade ainda tem força. Você não vai parar a luta por causa do arranhãozinho, não é? O que foi que você disse? Na minha terra, quem se machuca continua. Se você fosse um lutador de verdade, ia lutar até o final. Você ouviu isso? Eu não acredito. Aposto que ele machucou Claude de propósito. Claude, não. Não seja idiota. Não tem como você lutar com um ferimento desse. Lamento informar que devido ao ferimento, Claude vai ter que abandonar. Mas, Sr. Barthes, se fizer isso, o senhor vai perder a luta. Será que você não está vendo que o garoto está machucado? Desculpe, tem razão. O Batalhão Barthes acaba de abandonar a luta. Isso quer dizer que o All Stars PPB está ganhando por um a zero. Não é justo. Você quis machucar ele. Acaba com isso. Essa luta não pode valer. Os All Stars PPB ganham a luta. As regras são claras. Essa é a decisão final. Não deixe isso te incomodar, Rick. Você não fez isso de propósito, cara. Isso não me incomoda nenhum. Amor, eu estou acostumado a ser variado. Muito bem, Claude. A luta saiu ainda melhor do que eu planejei. Exagerando o ferimento do Claude e abandonando a luta, nós conseguimos ganhar a simpatia da torcida. E agora, eles se viraram contra a sua própria equipe, os All Stars PPB. Isso é o que eu chamo de Doce Vitória. Não sei por que tivemos que deixar o Claude se machucar. Podíamos ter ganho tudo. Não seja tão humilde, Miguel. Perdendo o jogo, nós ganhamos a torcida. Nós viemos aqui no Tarver Blade. Ele tem razão, Miguel. Tem razão? A torcida adora uma vítima. E você tem que ajudá-los a ver para quem estão torcendo, na verdade. Mas, treinador? Vocês viram meu desempenho? Eu fiz eles comerem as minhas mãos. Eu podia deixar de ser treinador para ser um ator famoso. O que acham? Parece que a Traciel botou um javali impetuoso para correr. Será que o ferimento do seu colega de equipe Claude tirou o Aron da luta? Com certeza, Brad. O Aron é um lutador de ponta com uma concentração incrível. Escrevam as minhas palavras. Agora que o Aron perdeu a luta, a torcida vai virar um poço de paixão. Agora vamos ver como os poderosos All Stars ficam sem o apoio da torcida. Não! Achei que ia encontrá-lo aqui. Já acabou de chorar a sua derrota, Tyson? Como assim? Eu não estou chorando. Não aceita o fato de ter perdido a luta. A culpa não foi minha. O amador do Daiichi nos fez perder a luta. Ele ficou no meio do caminho. Então está culpando o Daiichi? A culpa foi dele. Ele não fez o que eu mandei ele fazer. Bom, se é nisso que quer acreditar... É a verdade. O Daiichi não sabe o que está fazendo. Com ele na equipe, nós só vamos perder. A partir de amanhã, eu vou lutar sozinho. Eu não estou entendendo. Qual é a da risada? Desculpe, Tyson. Eu não pude evitar. É engraçado. Você vai fazer de tudo para evitar admitir um fato simples. Que você perdeu a luta porque é fraco. Está me chamando de fraco? Eu sou o campeão mundial. Isso não quer dizer nada. É só um título. Você ficou indisciplinado. Prefere botar a culpa dos seus problemas nos outros do que resolvê-los. É mentira! Não tem um lutador no mundo que possa me derrotar. Não teria tanta certeza. Devia botar a sua Beyblade no ponto onde está a sua boca. Está me desafiando para uma luta? O que tem, Tyson? Está com medo agora? Não me veja como seu treinador. Me veja como o Jim Vendaval. Tá, eu aceito. Eu ainda não acertei as contas com o Jim Vendaval. Mas agora eu vou acertar. Let it rip! Esse é o poder de um campeão mundial. Só estamos começando. O que pensa que está fazendo? Let it rip! Duas Beyblades? Isso não é justo. Pensei que era isso que você queria. Dois contra um. Vamos, Tyson. Mostre do que é capaz. Tá, mas não diga que eu não avisei. Vai, Dragun! Olha só. Mesmo com dois contra um, ninguém pode me derrotar. Você tem certeza disso? E agora eu vou acabar com você. Acabou, Tyson. Eu te derrotei. Isso não conta. Não foi uma luta de verdade. O quê? Mais desculpas? Você não se cansa disso? Eu... Droga. Você cometeu erros, Tyson. Admita. Não posso cometer erros. Eu sou o campeão mundial. Pra onde ele foi? Hiro! Eu preciso de você. Eu não posso te ajudar a ficar mais forte, Tyson. Enquanto você não admitir a sua fraqueza. E você vai precisar de toda a sua força pra enfrentar o que vem por aí. Eu vou... Eu não sou o que vem por aí. Eu fui... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.